Olha, a real é que eu não sei nem como é que eu começo a falar desse livro aqui, porque eu tô... Eu chego, eu tô nervosa. Oi, gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência de leitura do livro O Casamento, que é a continuação de O Irlandês, da Tayana Alves, a duologia Com Amor Dublin. Ai, meu Deus, estou aqui em nervos, estou realmente ansiosa pra compartilhar um pouco sobre esse livro, então eu pensei, mas um daqueles vídeos em que eu vomito a minha opinião sobre uma leitura com todo o meu coração. Eu li O Irlandês em Maio, foi um daqueles livros que vocês votaram pra eu ler, era uma leitura que eu já queria fazer há muito tempo, então eu fiquei muito empolgada quando esse livro ganhou. Fiz a leitura, compartilhei com vocês aqui e conversei também com a Tayana, que é a autora do livro. Inclusive, eu tô devendo uma resenha que vocês votaram e em breve vai sair, tá? Calma. Mas daí eu fui conversar com a Tayana, que é a autora do livro, e eu falei, putz, queria muito uma continuação, faz um conto de Dia dos Pais, e aí ela falou, por que não, né? Por que não fazer um conto? Só que esse conto acabou virando um livro, e esse livro foi tão, tão, tão necessário, gente, que eu estou assim, ó, muito feliz por ela ter escrito, muito feliz por ter apertado a mente dela, ter feito ela sentar pra falar um pouco mais sobre a Júlia e sobre o Robert, e ter saído isso, porque foi uma leitura magnífica. Vou começar contextualizando um pouco vocês. O irlandês vai contar a história da Júlia, ela é uma brasileira que foi pra Irlanda fazer intercâmbio, e ela trabalhava em diversos empregos pra conseguir se manter por lá, e um desses empregos acabou sendo como babá das filhas do Robert. O Robert, ele encontra a Júlia em um momento num karaokê, ela esquece o casaco, ele pega o casaco, procura informações sobre ela, descobre que ela trabalha como babysitter, e ele tá procurando por uma, então ele decide tentar, né, o contato com ela e contratar ela pra trabalhar na família dele. A questão toda é que o Robert, ele é um pai solo, há pouco tempo, e ele tem duas filhas. E a gente não sabe muito bem o que que aconteceu no começo do livro, mas ele não, não tem muito contato com essas crianças. Na verdade, ele evita o contato, porque isso é uma coisa negativa pra ele. Ele não sabe muito bem lidar com as duas filhas. E a Júlia, ela entra nessa casa como babá, e ela começa, né, a modificar muito a rotina da família, e enfim, a trazer uma alegria que a casa estava precisando. Ao longo da leitura, a gente vai acabar descobrindo o que que aconteceu com a mãe das crianças, né, e a gente vai entender ali todas as questões, mas o fato é que no final do livro, a Júlia e o Robert terminam juntos. E agora, a Júlia e o Robert estão às vésperas do casamento, ou quase. Já que o Robert pediu a mão dela em casamento, mas a Júlia deu ali um zig, porque, na verdade, o Robert, ele tem alguns problemas que ele precisava resolver antes de se enredar em um relacionamento de uma forma tão fixa como é o casamento. Então, a Júlia, ela queria que ele resolvesse esses problemas antes desse casamento acontecer. E quando a gente começa a leitura de um casamento, é justamente nesse ponto que a gente encontra o casal. O Robert, ele tá tentando lidar com essas circunstâncias da vida, ao mesmo tempo em que a Júlia tá tentando entender o papel dela dentro daquela família, entender o papel dela naquela situação como um todo. E foi muito interessante, porque a gente tá meio que acostumado a pensar que o Felizes para sempre, né, que aí eles ficaram juntos, que a partir dali é tudo uma maravilha, é tudo lindo, nenhum problema acontece. E nesse livro, a Tayana, ela veio justamente mostrar que é o contrário, que quando você entra em uma relação, é ali que os problemas começam a aparecer, que as questões começam a se desenvolver, porque nem tudo são flores. São duas pessoas completamente diferentes, vivendo ali no mesmo ambiente e carregando, né, seus próprios pesos de uma vida anterior. E eles vão ter que se conversar, se entender ali dentro daquela narrativa. E quando a gente traz o Robert, que é um personagem branco, que nasceu num país desenvolvido, que tem duas filhas lindas, que tem sim seus traumas por conta de uma situação passada que a gente desenvolve ao longo da trama, e que isso o fecha em um mundo próprio, mas que de certa forma é um homem privilegiado, e traz uma protagonista, que é a Júlia, uma mulher negra, que viveu a margem de uma sociedade que não dá valor à mulher negra, e que sempre se sentiu diminuída, e que quando chega naquela vida perfeita que o Robert tem, não sabe muito bem como lidar com isso, a gente vai ter um casal que realmente precisa conversar. Então, o livro é muito sobre eles aprumando as arestas para enfim viver uma vida juntos, se é que viver uma vida juntos é realmente o que eles querem. Porque eles estão perdidamente apaixonados, mas a gente já está cansado de saber que o amor em si só e puramente ele não é o único alicerce de uma relação. Então, o livro foi muito necessário nesse sentido de a gente enxergar esse casal que no final de um irlandês, para mim, era um casal perfeito, como um casal normal, como um casal que está vivendo todos os dias, um dia de cada vez, e que tem diversas circunstâncias e situações para lidar com. Então, foi um livro que foi muito intenso, porque a gente tem o ponto de vista dos dois personagens e eles estão vivendo situações próprias, ao mesmo tempo em que vivem situações em conjunto. Além disso, eles têm um problema de diálogo ali, porque os dois carregam pesos que o outro não conhece e eles têm medo de jogar esse peso no outro. Então, é muito sobre quando um casal aprende a falar sobre o que está sentindo, sobre o que o mundo está passando, sobre, enfim, diversas circunstâncias, né? A Júlia, ela é uma personagem que ela precisa aprender um pouco sobre quem ela é também, e sobre o lugar que ela ocupa, e sobre quais outros lugares ela pode ocupar, porque em alguns momentos do livro parece que ela se sente presa e que ela não se sente bem ali, porque ela está vivendo uma vida feliz e ela acha que ela não merece essa vida feliz. Então, tem muitas questões que vão sendo abordadas ao longo da trama e que a gente vai se envolvendo com o casal e a gente vai entendendo e a gente vai se sentindo à vontade com eles, sabe? É muito bonito ver o romance deles se desenvolver, ver eles tendo uma rotina de casal, porque eles já moram juntos. O livro se passa durante o período de quarentena, então ela colocou sobre isso também no livro. E ela aborda muitas questões socioeconômicas, sociais e culturais também de ambos os países, que foram muito interessantes e que abrem pra gente a mente, pra gente refletir sobre muitas questões da vida das pessoas que a gente olha e acha que é perfeita, quando na verdade é cheia de questões a serem resolvidas também. Então, foi muito interessante a forma como ela conseguiu mesclar vários assuntos, né? O romance arrebatador que eles estão vivendo, tem as cenas sensuais também, tem as duas filhas do Robert, que são peça muito chave importante pro desenvolvimento da trama, mas também tem esses medos e anseios dos personagens que vão sendo resolvidos ao longo da leitura. Eu gostei porque mesmo quando eles têm atitudes um tanto quanto imaturas, eles são maduros na sequência pra resolver esses problemas. Então, é um livro muito real, sabe? Porque eu também tenho atitudes imaturas, depois eu volto e falo, tá, pera, não é assim, né? Vamos começar aqui. Então, eu me senti muito representada nela, na ideia de que ela saiu do Brasil, que ela tá vivendo em outro país, que ela tem muitas questões sobre si mesma pra serem resolvidas e que ela tem medo do preconceito das pessoas com relação a quem ela é, com relação a quem ela tá casada. Então, são questões que batiam muito pra mim, que foram muito interessantes pra mim ao longo da leitura, entender e me colocar no lugar dela. Então, eu amei o livro, eu indico muito a leitura, porque você vai refletir sobre muitas coisas, ao mesmo tempo em que você vai amar um romance muito fofo e muito gostoso e que tem muita coisa bonita, mas também tem muitos pontos de reflexão. Então, ai gente, eu indico muito a leitura, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Me conta aqui se vocês já leram o Irlandês, se vocês já leram alguma coisa da Tayana, o que é que vocês acharam, eu vou adorar saber. Se vocês gostaram do vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal, assim tudo que eu posto aqui, você recebe aí em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo, um beijo e até lá. Tchau.